Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate. Lembrando que você agora também pode participar do nosso programa. É só mandar um vídeo gravado na horizontal para o nosso Facebook TVB Bande Litoral ou para o e-mail nd.tvb.com.br. E hoje a gente vai falar sobre a Casa Avó Benedita. Quem bate o papo com a gente é a presidente da ONG, Elisabeth Rovai de França. Boa noite, Elisabeth. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Roberta. Vamos conhecer um pouquinho mais da Casa Avó Benedita. Começando, quem foi a Avó Benedita? A Avó Benedita foi uma senhora que ela utilizava a própria casa para tomar conta de crianças. As mães não tinham com quem deixar e ela ficava na casa da avó. Com o tempo, tinha mães que não iam buscar suas filhas, seus filhos, e assim começou a Avó Benedita. Quem não ia buscar, a criançada ia ficando na casa da Avó Benedita e assim aconteceu a entidade. E leva o nome de Casa Avó Benedita em homenagem a ela também. O nome dela era Benedita de Oliveira. Ela faleceu em 84 e através dos seus voluntários foi dado continuidade ao trabalho de 84 em diante. Na verdade, de uma forma natural se formou o trabalho com uma espécie de orfanato, né? Isso. É um abrigo onde as crianças até 18 anos ficam lá? Como é que funciona? Elas são encaminhadas pelo juiz da infância, são vítimas de maus tratos, situação de risco e abandono. Elas permanecem na Casa Avó Benedita até que sejam adotadas ou que retornem para a família de origem. Quando elas chegam na casa é feito um estudo social da família biológica, porque muitas vezes a mãe não pode cuidar o pai, mas tem um tio, uma avó que pode ficar com a guarda dessa criança. Mas esgotado todas as possibilidades com a família, aí o juiz coloca a criança para a adoção. A ideia, Elisabeth, é sempre promover esses laços familiares, né? Tentar não dissolver. Sempre. Sempre a primeira preocupação é manter a família biológica. Só que a maioria dos casos, infelizmente, as famílias não dão o retorno que precisa, elas não conseguem ficar com os filhos. E muitas vezes não tem a família extensa, que é a avó, o tio, ou alguém da família também não tem condições de ficar. Então, nesse caso, a criança é encaminhada para a adoção. Hoje, a ONG, ela tem de quantas crianças? Dezoito crianças, atualmente. Nós temos até vinte vagas, né? Com a nova normativa de abrigo, são pequenos grupos de vinte crianças e adolescentes, e hoje nós estamos com dezoito crianças. E a idade delas? De zero a dezessete. Essas dezoito. Mais bebês ou crianças mais velhas? Mais velhas. Nós temos a adoção tardia nossa lá, tem. E a preferência do fórum é bebê, né? Aí, consegue rápido um lar. É. Até cinco, seis, sete anos, a gente consegue colocar, assim, com mais facilidade. Depois dessa idade, a criança já é considerada mais velha para adoção, então acaba ficando. Como é que você avalia o retrato dessas crianças que precisam de um lar hoje? Como é que está na cidade de Santos? Qual é o perfil dessas crianças? São justamente as crianças fora da faixa etária de preferência para adoção. Porque no fórum não tem a preferência para adolescente, para criança de oito, nove, dez anos. E essas crianças, mesmo assim, elas ainda têm chance. Porque nós temos na casa um programa que chama apadrinhamento afetivo. As pessoas começam como voluntário, vão criando um vínculo de confiança com a casa e acabam, depois, levando criança a passeio, para férias. E, com isso, muitas vezes, acaba criando-se um vínculo entre essa criança ou adolescente com a família. E lá na Vó Benedita, a gente tem tido bastante sucesso, graças a Deus, e tem crianças mais velhas que saem para adoção. Entre o ano passado, de novembro até janeiro desse ano, saíram quatro. Acaba um vínculo de amizade, vai começando lá na amizade, vai criando um vínculo mais forte. Depois não devolve mais. E saíram quatro crianças, quatro irmãos, na verdade. Uma família de duas irmãs. Uma adotou uma, outra adotou as duas irmãs e uma terceira família adotou mais uma criança, que são as quatro irmãs. Mas eles mantêm vínculo, eles mantêm contato, para não quebrar o vínculo com os irmãos. Entre eles, essas famílias entre si. Isso, o juiz, inclusive, ele sempre incentiva que não se corte o vínculo, ainda mais sendo irmãos. É fácil adotar uma criança no Brasil? A gente sabe que tem muito problema com burocracia. Às vezes, existe vontade, existem famílias que querem adotar, mas às vezes a burocracia, ela acaba impedindo e aí a criança acaba ficando mais velha mesmo. Exatamente. O que está acontecendo ultimamente? A burocracia existe e existe, mas ela é muito necessária. Porque você tem que olhar muito, você tem que pesquisar muito, fazer um estudo social muito bom das famílias. Até porque nós temos aí, ninguém está livre de um pedófilo, a gente não sabe para quem que vai colocar essas crenças. Então, o juiz tem todo um cuidado na colocação, a equipe técnica do fórum também. E hoje, a gente acha, nós temos um grupo de adoção em Santos, chama-se Direito de Recomeçar. E esse grupo já existe há sete anos. E nós temos uma dificuldade nesse grupo, que até foi tema da última reunião. Justamente a demora no processo da adoção. E o que nós detectamos aí é que está faltando funcionários no judiciário. Entendeu? Eles têm, é que nem, os funcionários estão se aposentando e não estão sendo recolocados funcionários no lugar. Então, a equipe técnica, psicólogos, assistentes sociais, eles têm uma gama muito grande de processos, da vara da infância, idoso, que eles cuidam de várias varas aí. E tem pouco funcionário. E muitas vezes esse funcionário é deslocado para outros lugares que precisa. Por exemplo, se São Vicente, Guarujá, Pré-Grande, Cubatão, precisa de psicólogo, a daqui de Santos tem que se deslocar uma, duas vezes por semana para fazer o estudo social lá das famílias, para trabalhar lá naquela comarca. Então, eu acho que um entrave hoje, né, e da demora, que nós ainda, né, a gente está vendo isso, estudando, a gente acha que é a falta de funcionário no judiciário. E eu acho que deveria chamar, não tem tanto concurso, né, o povo passa. É questão de uma pressão popular também, né. É, a gente está tentando isso, então, chamar, chamar esses funcionários para trabalhar, né, para ter uma coisa mais viável, mais rápida, né, porque os casais sofrem com isso. Você já pensou, você, numa fila de adoção, demorar três, quatro anos para chegar uma criança? É, a gente tem os dois lados, né, os casais que sofrem e a criança também que está à espera de um lado. É, mas também, assim, a gente não tem criança, assim, para todos os casais, por causa dos perfis. Então, o que acontece? Naquela fila do fórum, a grande preferência, vamos por, é de zero a dois anos. Né, a gente não tem um monte de criança nessa faixa etária para privilegiar todos, né. Até porque, de acordo com esse processo que a senhora está falando, a criança chega na instituição, aí precisa tentar fazer essa volta para a família de origem, né, todo esse processo, ele acaba demorando um tempo, né, a menos que os pais... Abram mão. Abram mão. É, mas a criança de zero a dois anos, a gente fala que não esquenta berço. É bem mais rápido o processo. Ok, então, no próximo bloco, a gente continua a falar sobre adoção. Nós voltamos em instantes. Até já. Até já. Notícias em Debate está de volta, o nosso assunto de hoje é a adoção, e sobre isso a gente conversa com a presidente da ONG Casa Avó Benedita, Elisabeth Rovai de França. Elisabeth, a gente estava falando sobre a questão da adoção na nossa região e das crianças que convivem no lar. Existe algum caso de devolução de criança, depois que esse casal é feito a toda análise, do casal, da família que vai adotar, Ela recebe essa criança há um tempo? Existem casos em que se devolve a criança? Ultimamente não tem acontecido. Há muito tempo não acontece. E quando acontece, né, às vezes o adolescente, porque são adoções de crianças mais velhas, é que a criança muitas vezes não se adapta à família que adotou. Não é só a família que, por algum motivo, vai devolver a criança. Eu estou te falando na visão da Casa Avó Benedita, né? Já aconteceu de crianças retornarem para o abrigo, mas por não se adaptarem. A própria criança pede para voltar. Exatamente. Não se adapta à família. Não fica feliz com a família. Porque se fosse da forma contrária, o que a gente vê, que existe um grande problema, porque essa criança já sofreu a rejeição dos pais, né? Ou de todo o conflito familiar. Com certeza. Uma segunda vez uma rejeição, são marcas que às vezes elas não se curam facilmente. Há muitos anos atrás, coisa que nem eu te falei, não acontece muito tempo, graças a Deus, nós já tivemos casos horrorosos de pessoas que largavam e falavam não, é muito levado, está me dando muito trabalho. Isso lá atrás. Hoje não. Hoje, graças a Deus, não... E você acha que isso mudou por conta da conscientização e do trabalho que é feito antes da família realmente efetivamente adotar essa criança? Até por isso, talvez, essa espera e essa análise toda? Sim, eu acho que criança mais velha tem que ter uma excelente adaptação, mas não de pegar a guarda e levar a criança para casa, não. Tem que ter um namoro. Leva a criança a passeio, leva... Tem que conhecer. Eu sempre falo dormir e acordar, sabe? Na mesma casa, ver hábitos. Eu acho que isso aí conta bastante para uma adaptação, sabe? E a criança, ela não é uma coisa que você tem que testar. Se não der certo, eu devolvo. É uma camiseta, né? Você pega a PMG. De jeito nenhum. Então, a gente lá na Vabenedita, a gente tem esse cuidado, sabe? De... A criança vai, quando quer ir, ninguém é obrigado a sair com ninguém. Sim, principalmente os maiores. Não, não estou afim e acabou. Tá? Até passeio mesmo. Às vezes, um voluntário tal quer levar. Tio, eu não queria... Ninguém... A gente respeita a criança. E, que nem eu te falei, há tempos atrás era revoltante mesmo o tanto que se devolvia a criança. Hoje, eu não vejo isso. Não vejo. Agora, qual é a sensação quando uma família adota uma criança? Para quem trabalha no abrigo. Vale a pena. Aquilo que eu estava falando para você. O que vale a pena, o nosso trabalho, o grande... Sabe? O grande ósse do nosso trabalho, o grande momento é uma criança colocada em família. Sabe? Toda criança merece uma família. Ela merece. Ela tem direito a uma família. E a coisa mais legal é quando você coloca aquela criança em família e você vai acompanhando, porque as famílias normalmente levam de vez em quando para a gente vir. É uma coisa maravilhosa. E só para completar o anterior sobre a preparação dos pais na adoção, a gente nota que depois que foi criado o grupo, vários grupos, em todos os municípios quase tem, de apoio à adoção, em parceria com o fórum, a gente nota que os casais vão se preparando aos poucos. Ele entra com uma visão e ele vai se adaptando e ele vai conhecendo, ele vai trocando informações, ele fica super preparado para uma adoção. Então, você não vê devolução. É a gravidez com talvez mais de nove meses, né? Exato. E preparados, preparados para receber o filho, sabe? É super bacana. Agora, vamos falar um pouquinho dos projetos que a Casa Benedita tem. Vocês têm alguns projetos, além de só receber crianças de abrigo, né? Vamos começar falando, então, do Reconstruindo a Família, um espaço noturno? Isso. Reconstruindo a Família existe desde 2006. É um espaço noturno e é uma creche. A gente fala creche, não é um espaço noturno. Para as mães, é de 0 a 7 anos e crianças de 8 a 14 anos ficam em outra parte da casa, também à noite. E lá elas têm informática, elas têm jogos, elas têm o dia do filme. Então, são duas idades diferentes. Por quê? A mãe trabalha fora ou estuda. Ela não tem onde deixar essa criança, a não ser com o vizinho ou pagar alguém. Lá é totalmente gratuito e ela vai fazer o que ela tem que fazer e sabe que os filhos estão em segurança. A gente já teve mães que se formaram em pedagogia, em... Aí também cursos de enfermagem, biomedicina. Elas estudam e a gente já teve, inclusive, pessoas que saíram da prostituição, estão num outro tipo de trabalho agora. E é um trabalho, assim, que visa... A gente trabalha na região dos cortiços, ali na Vila Nova. É uma área, eu acho que até, ao meu ver, a maior área, de maior alta vulnerabilidade em Santos, para mim, é o centro da cidade. Porque ali você tem drogas, você tem prostituição, você tem miserabilidade. Você tem tudo que precisa ser trabalhado para essas famílias. Então, o trabalho ali, nosso, eu fico super feliz de falar desse trabalho. Porque faz a diferença para essas famílias, para essas mães. Que a maioria são... é a chefe da família e a mãe, né? Então, se você conversa com uma mãe dessa, você vai ver o quanto é importante esse projeto lá. Acaba sendo um ponto de esperança para essas pessoas, né? Com certeza. Se dá uma oportunidade de elas mudarem de vida e, de certa forma, também auxiliarem os seus filhos para que eles continuem com elas, né? Sim, e tem outros... tem o encontro delas, tem o encontro com psicóloga, tem o passeio com as mães. A gente tem um monte de coisa durante o dia também voltado para essas famílias. No próximo bloco, a gente continua a falar dos projetos da Casa Avó Benedita. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é a adoção. E sobre isso a gente conversa com a presidente da ONG Casa Avó Benedita, Elizabeth Rovai de França. Elizabeth, a gente está falando dos projetos que a Casa Avó Benedita tem. A gente já acabou de falar do espaço noturno, né? Que é um espaço diferenciado para que as mães possam trabalhar, possam deixar suas crianças lá, possam ter oportunidades no mercado de trabalho. Agora, existem outros projetos também que a Casa tem andamento? Tem, sim. Lá na Unidade 2 mesmo, onde funciona, né? Nós temos o trabalho com mães, que nem eu te falei. Nós temos a preparação para o mercado de trabalho, né? Que também é super legal que a gente pega jovens ali do entorno e prepara para a colocação, com aulas de português, de como se comportar numa entrevista, enfim. Não precisa necessariamente ser um interno da Casa Avó Benedita? Precisa, é aberto para a população ali do centro mesmo. E ali mesmo a gente tem, que nem eu te falei, tem o trabalho com mães e tem a escola de música que nós vamos retomar agora em agosto, porque esse primeiro semestre foi meio apertado em matéria de grana aí para a Avó Benedita. Então, no segundo, se Deus quiser, a gente vai recomeçar. O projeto Construindo Minha História? É, o Construindo Minha História, ele funciona lá no abrigo, lá na Unidade 1. Esse projeto, nós trabalhamos com voluntárias que são preparados pelo nosso psicólogo. Cada voluntária pega uma criança e ela vai construir, vai ajudar essa criança a construir a sua história. Então, é um álbum que é feito. A criança, junto com a voluntária, vai construindo o álbum. Ela pode lembrar, se for criança maior, a vida pregressa dela e ali ela vai contar através de fotos, de desenhos, de alguma frase, de lembranças que ela tenha e ela vai construir. Ela vai construir o atual e quando ela for desabrigada, ela vai levar aquele álbum com ela, que é a vida dela, para ela dar continuidade ou na volta à família ou quando for adotada. É um projeto muito, muito bacana em parceria ali do voluntário com a casa e o psicólogo. Então, é uma coisa que, é um trabalho que, inclusive, ajuda o psicólogo na vida daquela criança. Porque através dos desenhos... Ela mesmo vai contando e se expressando. E muitas vezes ela vai contar coisas para esse voluntário que ela vai criar um vínculo, que, às vezes, nem para a gente, nem para o psicólogo ela conta. Então, ajuda bastante também. Esse projeto ajuda bastante. Quem quiser participar desses projetos, como é que pode fazer? O telespectador, que às vezes está ouvindo toda essa história, se sente motivado a participar, ajudar uma criança, como é que pode fazer? Então, ele tem que ser... Para começar, ele tem que ser um voluntário. E lá, quando ele for se cadastrar como voluntário, ele vai dizer qual é o projeto que ele quer participar. Ele vai ter uma preparação, ele vai levar a cópia do RG, CPF, comprovante de residência, vai procurar a Cláudia, que é a nossa coordenadora, ele vai preencher o seu cadastro de voluntário e lá ele vai dizer onde ele quer participar. E se for esse projeto, ele vai ser preparado, antes de começar, pelo psicólogo. O psicólogo faz uma reunião dos voluntários para explicar como que... Porque você não pode perguntar coisas particulares para a criança. Tem que vir da criança para você. Entendeu? Você não pode, porque... Senão fica naquela curiosidade. Por que você veio aqui? Por que você está aqui? Por que a sua mãe deixou aqui? Não. Então, é todo um preparo primeiro, para depois começar esse projeto. E quem quiser participar, o endereço, para onde que deve ir? Eu vou te dar o telefone e o endereço. O telefone é 3299-5415. E o endereço é Rua Carlos Caldeira 675, Jardim Santa Maria Santos. Agora, já que a gente está falando em ajudar, né, Elisabete? A gente sabe que a nota fiscal paulista é um dos meios que as pessoas têm hoje de ajudar essas instituições. O que está acontecendo em relação a isso? Como é que a Casa Vó Benedita usa a nota fiscal paulista? Então, desde março do ano passado, nós estamos tendo um problema com os cupons da nota fiscal paulista. Nós conseguimos, através de... É assim, nós temos um grupo grande de entidades dentro do estado de São Paulo. Muitas, muitas entidades. Mais de 4 mil entidades que usam esse processo. A gente se juntou, é um grupo bastante numeroso. E o que acontece é o seguinte, nós estamos lutando para continuar com a urna nos estabelecimentos comerciais. Porque o nosso governador, o Geraldo Alckmin, ele retirou. Através de muita conversa e tal, ele deixou, ele permitiu que ficassem as urnas até 31 de dezembro desse ano. Janeiro, nós já não pudemos mais ocupar essas notas que foi desses cupons, né, dos comerciantes. Só que nós estamos pedindo para os comerciantes, nós pedimos para que permanecessem as urnas lá. E nós estamos recolhendo, continuamos. Porque a gente ainda tem esperança que o governador, ele volte atrás nessa, sabe, nesse sistema das notas. Foi uma resolução que foi tirada das... Foi tirada. E nós temos um deputado, Caruso, que ele fez um projeto-lei 718 barra 17. Todos os deputados foram favoráveis, porém, ele foi barrado, foi vetado pelo Geraldo Alckmin. E nós estamos só com o aplicativo no celular, que é o que ele quer que continue. Então, hoje, quem quiser fazer a doação da nota fiscal eletrônica da Paulista, precisa fazer pelo aplicativo. Não tem mais essa doação da urna. Da urna, não. Da urna, nós estamos guardando os cupons com esperança de que seja quebrado esse veto. Nós estamos na luta. Mas, por enquanto, nós só temos a doação do consumidor. Cada um que vai lá comprar seu pão, seu leite, supermercado e recebe o cupom da nota fiscal sem o CPF, tá? Ele vai, ele baixa um aplicativo no celular, ele coloca lá no Google Play, nota fiscal. Já vai aparecer, tem um mapinha amarelinho e lá tem o passo a passo. Você escolhe uma entidade favorita sua, que tem várias em Santos. e ali você pega e já coloca o seu celular e já entra como doação na hora. Mas, é o que a gente fala. Nós queríamos até que continuasse esse processo, mas os dois em paralelo. Sim, porque a ajuda e é importante para vocês também. Muito. E só para terminar essa conversa do... Depois, para te explicar, hoje, você vai e você pega, tu anota e você doa para a vó Benedita ou alguma entidade que você tenha preferência. Amanhã, você doa. No outro dia, você põe na bolsa e fala, chegando em casa, eu coloco. Você vai esquecer. Entendeu? Então, a tendência é diminuir e não sei se vai acabar. Entendeu? E isso vai fazer muita falta. Elizabeth, muito obrigada pelas suas informações. Vamos lutar, então, por essa questão aí da nota paulista. Isso. Tá bom, então. Obrigada a você, viu? Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.